Oi pessoal, eu sou a Carole Crema. Se você não me conhece, eu sou a jurada mais maravilhosa do Que Seja Doce. O pessoal do INHAC nos chamou, eu e os outros jurados do Que Seja Doce, porque a gente vai aqui agora fazer alguns vídeos deliciosos e desvendar grandes segredos da confeitaria e eu tô muito, muito feliz. E na temporada atual do Que Seja Doce, a gente está fazendo uma grande homenagem à natureza e não tem nada que represente tanto a natureza quanto o mar. E o que eu vou fazer do mar na confeitaria? Um caramelo com flor de sal, esse ingrediente maravilhoso que tá cada dia mais presente na nossa Cozinha Doce. Mas antes, não se esqueça, ativa o sininho, dá um like, inscreva-se no canal, tudo pra você tá sempre com esse conteúdo maravilhoso do INHAC pertinho de você. Então vamos começar? Pra fazer esse caramelo delícia, você vai precisar de quatro ingredientes apenas. Açúcar refinado, creme de leite fresco, tem que ser o fresco, tá pessoal? Manteiga e obviamente a flor de sal. Quem não conhece a flor de sal? Olha aqui que coisa mais linda. Vocês estão vendo aqui pertinho? O que é a flor de sal? É um sal que não é o sal da salina, é o sal que ele é retirado, os cristalzinhos de sal da superfície, assim, do mar. Ele seca e cristaliza nesses formatinhos. Então ele não é como um sal grosso e também não é fininho como refinado. Ele é um sal que explode na boca, bem puro, delicioso e já já eu conto pra vocês o grande segredo. Por que que a gente vai usar o flor de sal aqui nessa receita? E não precisa se preocupar porque todas as quantidades, a descrição da receita bem direitinho vai tá aqui ó, embaixo na descrição do vídeo que você vai esquecer. Dá o sininho, dá o like, parari, paroró e a receita ali, escritinha completa pra você. E o caramelo salgado você vai usar pra rechear um bombom, pra cobrir um sorvete, pra colocar em cima de um bolo e fazer um drip, pra comer com uma fruta, simplesmente uma banana com caramelo, pra fazer banoffee, que é a torta do momento. Enfim, tem muitas e muitas maneiras de usar esse caramelo delicioso que a gente vai começar a fazer agora. Ingredientes separados, sempre a primeira etapa. Não vai pro fogo, não se liga fogo, nem fogão, nem forno, nem nada, sem antes ter tudo separadinho aqui que eu já tenho. Vamos aqui no fogo médio e aqui eu vou ensinar vocês que a gente vai fazer esse caramelo aos poucos. A gente pode colocar todo o açúcar aqui e esperar que ele caramelize. Qual é o risco disso? O risco é você não mexer, não prestar atenção e algumas partes queimarem. O açúcar quando queima, tem um problema super chato que ele fica amargo. Inclusive antigamente, as nossas mães e avós falavam, ah, vou fazer aqui um açúcar queimado. Pois é, queimado não, tá gente? É caramelizado, senão ele vai dar uma... Aquilo como o Roberto fala, uma nota amarga. Não quero nota nenhuma, quero nota 10 nesse negócio aqui. Então a gente vai aos pouquinhos. Isso serve pra qualquer caramelo que você for fazer. Quando o caramelo queima, é fácil da gente saber. Primeiro que ele vai ter um cheiro mesmo de queimado. E a cor, a gente tem que ter essa sensibilidade de ter uma corzinha dourada, uma cor do meu cabelo, mais ou menos. Não pode ser mais escuro. Agora outra dica de ouro pra você, aquela que você tem que decorar e sempre, sempre lembrar. Caramelo seco, yes, pode mexer. Caramelo com água, não pode mexer. Esse é seco, então eu posso ficar mexendo aqui, sem problema nenhum. A caramelização do açúcar, ela se dá em torno de 170 graus, por isso que o caramelo é tão quente. Também você sabia que todo alimento tem algum tipo de açúcar? Todos os açúcares dos alimentos são a finalização, fala oze, lembra? Frutose, lactose, glucose, maltose, dextrose. E esses açúcares dos alimentos são os responsáveis pela coloração. Então tudo que muda de cor, que fica douradinho, é porque caramelizou o açúcar. E pra esse processo acontecer, é necessário um calor acima de 150 graus. Por isso que se eu colocar um pedaço de frango na água, ele não vai ficar douradinho nunca. Porque a água só chega a 100 graus e a caramelização precisa de mais temperatura. Aqui eu já tô quase acabando, né? Só falta mais uma ou duas entradinhas de açúcar. Então agora, colocamos aqui então o creme de leite pra aquecer, porque a hora que ele entrar aqui no caramelo, é melhor que ele esteja aquecido, porque é mais rápido. Se você põe o creme de leite bem gelado, ele impedra muito e demora mais pra dissolver depois, porque o processo é esse. Olha esse tom, esse é o tom do caramelo. Não pode ser mais escuro que isso, tá minha gente? É um dourado claro. E aí que tá o segredo pro caramelo não ficar amargo. No que seja doce, fez um caramelo, sempre tem... Sai uns coraçõezinhos assim, ganha conto, ganha likes. Agora se tá amargo, pode dar até uma eliminação. Esse caramelo toffee não tem ponto nenhum. Na verdade ele é um só. O caramelo pra gente usar pra fazer bala, caramelização, casquinha de açúcar, fios de açúcar, etc. Tem ponto sim, que são medidas em temperatura, mas são com água, não são assim os caramelos secos. O caramelo seco ele é uma coisa só, é o mais fácil por isso. Pronto, maravilhoso. O creme de leite está quente, o caramelo está no ponto. Agora eu vou trocar aqui de lugar e vou, ó. Olha que beleza. O que eu fiz aqui, ó. Olha como é que ele já empedra um pouco. Eu tô agora juntando, agora eu vou dissolver esse caramelo no creme de leite. Criando o toffee, que é uma calda. Olha que beleza, gente. Muito cuidado. Lembra que eu falei que o caramelo, aqui se a gente for medir a temperatura, essa panela aqui, esse composto, deve estar uns 160, 170 graus. Quente. Ele faz umas bolhas, é um vapor quente mesmo. Então assim, muito cuidado. E se for ficar mexendo, não precisa, tá? Ele vai dissolver. Mas se você tiver aquela mania, porque a gente às vezes tem, né, de ficar querendo mexer, cuidado pra não travar a sua colher e te machucar quando soltar. Agora eu vou adicionar a manteiga. Olha que beleza. Vou deixar aqui derretendo. Não preciso ficar mexendo, porque eu tenho coisas pra contar pra vocês. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre o uso da flor de sal. Não só na confeitaria, na cozinha quente também a gente tem o mesmo tratamento. Vocês conseguem enxergar? Ela parece um floquinho de neve. Super delicada. Se eu apertar muito com a mão, os cristalzinhos se quebram. Mas eles se quebram também delicadamente na minha boca. E qual que é o segredo da flor de sal? Você pode usá-la assim pra temperar como um sal? Pode. Pra temperar eu uso o sal fino, o sal refinado. A flor de sal, ele é um sal de finalização. Existem dois produtos distintos. Um que a gente vai chamar caramelo salgado. Que aí eu quero um temperinho nele todo e aí eu posso pôr o sal refinado mesmo aqui. O caramelo com sal, ou com flor de sal no nosso caso, ele é um caramelo onde você vai finalizar com a flor de sal. Depois de frio, pra que o cristal fique intacto por cima. E aí você vai dar uma colherada. A percepção é completamente diferente. Você vai sentir um doce gostoso do caramelo e de repente aquela pitada de sal, aquele choque, aquela eletricidade que o sal vai trazer. E vai levantar muito mais o sabor do seu doce. Então, caramelo salgado é uma coisa e caramelo com sal é outra. E falando em lição de casa, façam, reproduzam as receitas daqui. Pode me marcar, caroli crema, que seja doce no GNT também. A gente adora acompanhar essa hashtag. Então, conta tudo o que vocês estão fazendo pra gente. Pode escrever aqui nos comentários também. Olha, gente, falei tanto que o bicho já tá pronto. E vamos despejar aqui. Cuidado, lembrando, quente, muito, muito quente, muito, muito quente. A textura do caramelo toffee quente é essa líquida, bem líquida, bem líquida. A gente quer a textura certa, que é quando ele esfria. Tem algumas maneiras de você esfriar. Cobrir com o filme e deixar em temperatura ambiente. O caramelo não precisa de geladeira. Inclusive, a geladeira vai deixá-lo ainda mais firme. Então, se você quiser ele mais firme, pode gelar. Mas a geladeira não é onde ele mora. Ele mora na temperatura ambiente. Dura até uns 10 dias, tranquilamente. Pode fazer um banho-maria invertido, de frio. Então, você vai pegar um bowl maior com gelo. Coloca esse bowl dentro e vai mexendo até ele chegar no pão. Ou pode deixar um pouquinho na geladeira. São as três maneiras que a gente resfria. Eu já fiz um mais cedo. Vou deixar esse aqui na geladeira. Vou buscar, dar uma geral aqui. Pra vocês verem o ponto e as delícias que eu vou usar pra servir esse caramelo. Já volto. Olha a diferença, gente. Pelo amor de Deus, né? Aff, olha isso. Textura mais linda. Ele tá só frio, não tá gelado. Se ele tivesse gelado, ele estaria um pouco mais firme, tá? Eu não gosto. Eu gosto desse pão. Beleza? Deixa eu passar aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas aplicações. Então, assim, aqui eu vou fazer montagens de sobremesa. Por exemplo, uma cobertura de cheesecake. Um bolo caseiro. Faz um bolinho de nada, um bolinho de banana. Gostoso. Cobre com esse caramelo. Pode o quê? Fazer que nem eu? Comer de puro? Eu adoro? Hum... Fazer três sobremesas. Porque aí vocês vão poder julgar qual é que vocês vão gostar mais. Aqui, um petit gâteau com uma bolinha de sorvete. E atenção, segura, gente. Segura sem emoção. Segura o quê? A saliva. Ai, mas eu tenho uns browniezinhos ou um bolinho de chocolate. Eu quero transformar numa sobremesa especial. Vamos? Um brownie. Ah, é só um brownie. Não, gente. É o brownie. Mais um. Esse que eu adoro. Uma tacinha. Chega aquela visita. E você fala o quê? Nossa, não tenho doce. Mas você tem o caramelo, que você vai sempre fazer e deixar num pote. Aí você vai pegar uma banana, um pedaço de banana. Vai cortar. Colocar no fundo de uma tacinha. Uma bola de sorvete. Sorvete a gente sempre tem na geladeira, né? Se você tiver uma bolinha de sorvete. E aí você faz aquela taça banoffee, gente. Obviamente, aqui um pouquinho de castanha. E aí, pra finalizar, como eu expliquei pra vocês sempre, eu venho com a flor de sal. A flor de sal não se mistura ao caramelo. A flor de sal vem no final pra dar aquele toque. Cuidado, tá, gente? Não empolga, não. Não é decoração. Ah, eu vou decorar com sal. Nananana, pinceladas. E aí a gente tem aqui, ó, três sobremesas deliciosas. Eu não sei qual delas que os jurados do que seja doce. Aqueles caras que são tão criteriosos. Não eu, né? Que sou fofa, maravilhosa, tudo de bom. Hum, hum, fofa. Eu já gostei de tudo. Quero ver o que os jurados vão achar. Qual das minhas sobremesas vai passar como a mais doce. Olha, tudo aprovado aqui. Se você, como eu, também gostou dessa receita, aproveita, se inscreve aqui no canal. Manda um link, compartilha, dá um like, sininho. Aproveita que você já chegou aqui no INHAC e dá uma olhada. Tem tanta receita boa, conteúdo de primeira. Essa e muitas outras receitas, tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima.